Música Fala rapaziada, eu sou o Junior da WMotos e eu venho trazer pra vocês mais um episódio do nosso programa Reviews da WMotos Música E hoje trouxemos pra você a moto que faz jus ao nome, na tradução literal é o rei da estrada e é conhecida como Hold King Música O modelo Hold King é dividido em duas versões, a versão Classic que vem com os alforges em couro, vem com as peças em cromo Vem com o para-brisa original e os faróis auxiliares original e a versão Special, que é essa versão aqui Que ela vem com alforge rígido, vem com as peças pretas e ela vem mais pelada, ela vem sem o para-brisa e sem os faróis auxiliares Pra começar, vamos falar um pouquinho do motor dessa moto Ela vem com um Milwaukee 8 107 de 1745 cilindradas que entrega 15,1 kg de torque A potência não é divulgada pela Harley, mas a gente encontra a galera falando na internet na faixa de 90 cavalos de potência A Hold King é da categoria Touring da Harley e essa categoria já vem mais preparada para longas viagens Com um tanque de 22,7 litros, quadro e suspensão mais reforçados Este tanque nos entrega até 380 km de autonomia Rapaziada, eu tirei a mala daqui para vocês enxergarem a suspensão traseira Essa suspensão, ela possui um ajuste de pré-carga de maneira pneumática Utilizando uma bomba de bicicleta ou de bola, a gente consegue calibrar e dar mais ou menos pressão na mola traseira E a bengala é da marca Showa, que também dá uma ótima estabilidade e conforto para o piloto A versão Special da Hold King, original, não vem com a bolha, não vem com esse guidão, nem com a manopla e nem com a ponteira Esse modelo que eu trouxe para vocês em específico está com a bolha da Harley, o guidão de 12 polegadas As manoplas da Kuriaki e a ponteira da Vance Hines O painel dessa moto é de estilo misto, onde tem o velocímetro analógico e outras informações de maneira digital E como item de segurança, essa moto conta com freio ABS nas duas rodas com qualidade Brembo Que é acionado acima de 32 km por hora Rapaziada, já enrolamos demais aqui falando da moto, então agora chegou o melhor momento desse vídeo Bora ligar a moto, colocar ela lá fora e dar uma acelerada na rua Rapaziada, eu gravo todo dia a galera saindo aqui da loja com as motos Agora finalmente chegou a minha vez de ser gravado saindo com uma moto, hein Não vou poder fazer que, hein Vai Bora, bora, bora fazer bonito Rapaziada, finalmente é a hora do vídeo que eu mais queria, que era dar o rolê na motoca Dá uma olhada Olha só o style da Road King, cara Saca só Fala se não tá bonitão Que dão A bolha Cara, que motoca animal Na moral, motoca muito bonita Não é só pra quem tá vindo de fora não Pra quem tá pilotando e olhando pra fora também, cara É muito, muito estilosa Vamos lá Vamos a algumas informações do painel aqui então, tá A gente tem o odômetro total O botão para troca das informações fica aqui na parte de cima Tá, então vamos lá Odômetro total Parcial A Parcial B Tem o R, que é o range, que é a autonomia do tanque O horário E o RPM digital O velocímetro é analótico, mas o RPM aqui ele é digital Aqui, ó E tem o marcador de marcha junto com o RPM também Aqui nós estamos na terceira marcha A mais ou menos 3.400 giros aí Muito, muito boa Cara, eu vou ser sincero pra vocês Quando eu ando Eu ando marcando só a autonomia Pra mim é só o que importa É a autonomia do tanque Pra saber o quanto que eu rodo, tá Então eu já mostrei o painel Vamos aqui agora aos punhos então Aqui a gente troca as informações do painel Tem farol alto, farol baixo Aqui, ó Só a luzinha de passagem Que é só o pisca Buzina Seta pra esquerda Seta pra direita Pisca alerta Botão de partida E o botão de ignição Liga e desliga da moto Tá Esse botãozinho aqui de baixo É o piloto automático da moto Eu vou testar pra vocês Um pouquinho mais pra frente Vou mostrar como é que funciona também Tá Lembrando que essa moto Ela tem o freio ABS Tem o Ela tem o piloto automático A chave dela é a chave Keyless Que é uma chave de presença Rapaziada, ó Essa chave aqui Tá bom? É uma chave de presença Só chegar perto que a gente liga a moto E cara, tá um tesão de andar Olha Sente só Passar até no corredor aqui, ó Aí Top demais, rapaziada Uma curiosidade Barra dica pra vocês aí É em relação à altura do guidão, tá? O que a gente comenta pra todo mundo É que a altura do guidão Não pode passar da altura do ombro Então aqui, ó O guidão tá na altura do ombro Tá numa posição ideal pra você Muito mais pra cima Fica desconfortável Muito mais pra baixo Também fica desconfortável O ideal é na altura do ombro A suspensão dianteira dessa moto É da Showa E como a gente tá na estrada aqui Não tem muita irregularidade Então aqui a gente tá indo bem tranquilo, cara Sim, bem tranquilo mesmo Vamos fazer a curva que entra pra Marginal juntos Porque ela tem as árvores Pai, tá no outono Fica com as folhinhas Acho que fica da hora, não? A gente tá junto Pode ir? Valeu, obrigado Ah, não tem jeito, né, mano? O cara da Harley aqui desenrola, mano Não tem jeito não Você viu? Já cheguei Já cheguei e metei na moral Falei, meu amigo Aqui a gente tá junto, tá? Opa Pode ir, pode ir É, tô falando, mano Tô falando Juninho da W Falei, é um memo Vambora Aí, aí Bom demais, cara Ó, vamos falar o seguinte aqui A Custom Principalmente as versões Touring Da Harley Elas são para viagem Não é pra você ficar acelerando Não é pra chegar no top speed Não é pra passar corrida É uma moto pra você curtir o passeio Então eu tô numa posição super confortável aqui Aqui eu aguentaria facilmente 300, 400 km em cima da moto Cara, porque tá numa posição muito, muito bacana Rapaziada, ela honra o nome dela Roach King Rei da estrada E com certeza honra esse título Porque, cara, é muito confortável Aqui eu tô numa posição muito boa pra pilotagem Facilmente aqui eu conseguiria fazer uns 300, 400 km direto Porque tá muito bacana Rapaziada, essa moto aqui Ela vem pro conjunto de freio da Brembo E é ele que a gente vai testar aqui agora Vou dar uma aceleradinha E vou segurar um pouquinho o freio pra gente testar Ó, segurou bem legal Rapaziada, bem bacana mesmo, tá? Apesar de ser uma moto pesada De 370 kg O freio segurou bem legal Rapaziada, cheguei do rolê agora há pouco E chegou o momento dos nossos pontos positivos E os pontos negativos, tá? Como pontos positivos Nós temos conforto e segurança Conforto eu nem preciso falar o porquê Ela realmente faz jus ao nome Rei da estrada E segurança que é uma moto Que tá sempre na mão Como ela tem um torque alto Em baixas rotações Você chama e a moto responde na hora E como ponto negativo O único que eu encontrei Foi para o uso dentro da cidade Como é uma moto de 370 kg É uma moto bem pesada Então pra você usar no dia a dia Não vai ornar muito bem Mas pra estrada Eu não tenho nem o que dizer sobre ela E Vilegas Faça rufar os tambores agora Porque temos aqui nesse momento A nossa primeira moto 10 de 10 É o seguinte Ponto negativo É totalmente pequeno Comparado ao conforto Que ela entrega pra gente na estrada Então não tem nem o que dizer É uma moto 10 de 10 E ponto final Nessa parte de preço Você pode optar Por pegar a estrada Com uma Road King Ou uma Big Trail da BMW Qual que você prefere Escreve aí nos comentários Não se esqueça também De se inscrever em nosso canal E ativar as notificações Para assistir os próximos episódios Do nosso programa Reviews AWE Aí encerrou? 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 Beleza Eu gosto dessa moto Vilegas Da hora Quem não gosta É meu vizinho Meu vizinho não gosta não Eu moro num apartamento E quando eu ligo Tipo o teto é baixo Aquela barulheira assim Ligo os alarmes dos carros Os caras ficam malucos comigo Maluco Mas eu gosto É boa Tchau